Amigo João capítulo 9 versículo 2 Depois que Jesus viu um cego de nascença e deve ter mostrado, olha ali aquele homem é cego de nascença o discípulo então fizeram uma pergunta que não tinha pé nem cabeça e o seu discípulo lhe perguntaram João 9 versículo 2 dizendo, Rabi, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? como é que ele podia ter pecado se ele não tinha nascido ainda? Ah, missionário, mas é na outra encarnação ele foi muito mal, isso não existe a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez viver uma só vez depois de morrer ele vai prestar conta então não tem esse negócio que a pessoa no passado foi uma pessoa má, agora se reencarnou e por isso está pagando o preço se você até essa teoria, pula fora isso aí é contra a palavra de Deus aquele que desce a sepultura diz a Bíblia nunca tornará a face da terra veja essa pessoa que recebeu uma bênção e já voltou o que você sofria nessa coluna? é, 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 é a Bíblia do Papagai você não podia abaixar não? quanto tempo? eu estava abaixando não fazia isso, Francisca? até onde você fazia? conta pra mim só de aqui agora pode até o chão? então vai em nome de Jesus E a Francisca foi curada por Jesus Quero orar com você agora, Pai Eu entro em tua presença para abençoar essa vida Para exigir a saída do mal E Deus, eu vou usar o teu poder agora E como ministro do Evangelho Eu repreendo você doença, você dor Eu sou contra você, eu estou expulsando agora Eu te ordeno, saia dessa pessoa e nunca mais volte Em nome de Jesus E você diz amém